A queda de um grande craque, Rogério Lantes de Carvalho, o pipi do Eifica, um dos melhores avançados portugueses dos anos 40 e 50, morreu hoje no Hospital Santa Maria em Lisboa, um dia depois de ter completado 97 anos. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que abordou o passado, o presente e o futuro, tem que ir pegar nada. Hoje é preciso fazer uma homenagem àquilo que foi uma das grandes glórias do Benfica numa pequena homenagem aqui no 5 Minutos da Benfica. Segundo fonte familiar citada pelo mais futebol, o jogador conhecido como pipi morreu devido a complicações renais, um dia depois de ter celebrado o seu aniversário. O antigo jogador deixou um legado de golos e de muitas boas recordações. Este icónico jogador nasceu em Lisboa a 7 de dezembro de 1922, na capital portuguesa, tendo representado apenas 4 clubes em quase 20 anos de carreira. Schellers Futebol Clube, de 1939 a 1942, o Benfica, de 1942 a 1954, o Botafogo em 1947 e o Oriental em 1954 até 1958. Rogério Lantes de Carvalho, conhecido como os colegas como pipi, pela forma aprumada como sempre se apresentava, era alto e bem parecido, gostava sempre de se assistir bem. Aliás, pedia a Alfa Yates que lhe fizessem fatos copiados da última moda italiana. Era elegante fora e dentro do campo. Havia uma elegância de movimento nos ralvados, de técnica no toque de bola, qualidade de drible e de uma exigência incrível. O Gaspar Pinto começou por batizá-lo de agulha por ser franzino, mas mais tarde Francisco Albino chamou-lhe de pipi por se vestir como os rapazes da moda. A alcunha vingou e manteve-se até os dias de hoje. Naquela altura os tempos eram completamente diferentes e Rogério acabou por fazer apenas a 4ª classe. Depois começou a trabalhar no Grêmio das Carnes, onde também trabalhava Fernando Peruteu, a antiga glória do Sporting. Foi o ex-Leão que, sabendo que jogava no Chelas, lhe perguntou se não queria jogar num jogo de solteiros e casados da fábrica. Rogério mostrou tanto talento com a bola nos pés que encantou o Peruteu de tal forma que ele o quis levar para o Sporting. Ela ainda foi treinar aos Leões, mas acabou por escolher e jogar pelo Benfica. Tornou-se assim um dos grandes ídolos dos arepos da altura e foi um verdadeiro símbolo do clube. Em 13 anos pelas águias, jogou como interior ao extremo. Pelos encarnados, Pipi conquistou 3 campeonatos nacionais, 6 taças de Portugal e a Taça Latina de 1950, além de ter contribuído para o título de campeão da 2ª divisão conquistado pela Oriental em 1955-56. Ele foi o homem que levantou a Taça Latina em 1950, a vitória por 2-1 frente ao Bordeus, a primeira grande conquista internacional do Benfica e do futebol português. Quando o jogo acabou ficou tudo louco. Só sei que entre empurrões, voando sob os números dos benficistas em grande histeria, cheguei à tribuna. O Presidente da República pôs uma taça nas mãos. Ainda hoje não consigo descrever o que senti, recordou o antigo jogador que nunca soube como foi ele a receber a taça e não o capitão Moreira. O jogador foi ainda o recordista de finais na Taça de Portugal com 15 golos nos jogos decisivos da prova rainha. Um recorde perdura até aos dias de hoje. Ele foi o verdadeiro rei do Jamor. Ainda hoje, Rogério é o rei dos goleadores da final da Taça de Portugal, prova em que marcou 51 golos em 47 jogos. Na mítica final da Taça de 1953, em que o Benfica bateu o Porto por 5-0, foi o Rogério quem abriu o marcador e recebeu por isso um relógio de ouro. Não o quis. O ofereceu à direcção do Benfica para que o leiloasse para ajudar a financiar as obras do antigo Estádio da Luz. No Benfica fez ainda parte o icónico grupo de jogadores que ficaram conhecidos como os 5 Diabos Vermelhos, o quinteto ofensivo que brilhou nos anos 40 e 50. Mário Rui, Julinho, Espírito Santo e Arsénio eram os restantes integrantes de um grupo que dava imensas dores de cabeça às defesas adversárias. Rogério foi uma das grandes estrelas do Benfica que preparou o terreno para as gerações fantásticas do clube dos anos 60. É um dos responsáveis para o sucesso que o clube iria atingir anos mais tarde. Rogério Pippi acabou por ser a primeira grande estrela do Benfica antes da chegada do icónico Eusébio. O antigo jogador também representou a seleção portuguesa em 15 ocasiões, nas quais se apontou dois golos. Foi o primeiro português a transferir-se para o Brasil em 1947, tendo sido uma aposta do Botafogo para cativar os imigrantes portugueses que chegavam àquele país e por afinidade apoiavam o vasto da gama. Mas a mulher de Pippi engravidou e quis ter um filho em Portugal, o que motivou desde logo o regresso em menos de um ano ao Benfica. Rogério ainda era do tempo em que os jogadores trabalhavam. Saiu do Benfica após 310 jogos e 210 golos, quando Otto Glória apenas quis ter jogadores profissionais. Rogério trabalhava então num stand-up for e não quis prescender disso, mudando-se então para o Oriental, fundado pelo pai. Um dia o presidente chegou lá e disse que íamos ser o primeiro clube profissional no país e que íamos ser pagos a treinar todos os dias. Eu perguntei quanto é que estavam a pensar pagar e quando ele disse 2,5 contos de reis disse que me ia embora. Então eu ganhava 10 a 15 contos e queriam que eu me despedisse para jogar futebol por menos. Obriguei o Benfica a fazer uma festa despedida, recordou o antigo jogador numa entrevista ao Diário de Notícias. Em 1958, aos 35 anos, abandonou o futebol e passou a dedicar-se apenas ao negócio da venda de automóveis. O Benfica também já reagiu à perda de uma lenda do clube. Morreu Rogério Pipi, um dos mais extraordinários jogadores do Benfica e da Seleção Nacional. Fez ontem 97 anos. Pode ler-se na publicação. Uma das glórias que ficaram para sempre na nossa história e na memória de quem durante a década de 1940 e 1950 teve o privilégio de assistir às exibições de sonho. Daquele que é um dos maiores goleadores de sempre e recordista de golos em finais da Taça de Portugal, escreveu o Clube da Luz no seu site oficial. Pessoal, hoje despedimos-nos de uma grande lenda, de um dos melhores jogadores dos anos 50. Um jogador histórico e importantíssimo para o sucesso do Benfica. Fecho este vídeo agradecendo tudo o que Rogério Pipi deu e proporcionou ao Benfica, mas também quero prestar as minhas sentidas condolências à família e amigos deste grande craque. Até sempre, Rogério Pipi. Descanse em paz. Malta, conheciam a história e a importância do Rogério Pipi no Benfica? Deixem na caixa de comentários aqueles que consideram ser os melhores momentos deste grande craque. Obrigado por ficares até ao fim deste vídeo muito especial. Deixem na caixa de comentários a hashtag Descanse em paz, Rogério Pipi. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!